Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua, tô no Carrefour Sorocaba Esplanada, Shopping Esplanada e olha a variedade gente, tava uma loucura olha isso, Falenopsis, Denfall a Falenopsis tem de vários preços tá Oncídios aí são Roseiras Pendentes olha a variedade de Falenopsis gente olha pra isso e a tendência é só aumentar né, porque daqui a pouco começa a época delas pra valer mesmo né olha isso Samambaia por 14,99 Mini Falenopsis Suculentas tinha bastante suculentas Olha essa aí, Begonia 2,49 a suculenta eu acho que tava 1,59 gente ou 1,49 Mini Fal 19,99 Rosa do Deserto tinha essa daí ó 19 e pouco mas no finalzinho do vídeo vocês vão ver olha a tulipa que linda vocês vão ver que chegou mais Rosa do Deserto e cada uma mais linda que a outra as gérberas as gérberas as gérberas são belíssimas né gente 8,98 olha isso aí é esqueci o nome disso agora gente tava 15,99 19,99 as calas olha tinha uma variedade grande 25 antúrios 12,90 um preço bacana cola de pérolas bem cheinho gente 19,99 tinha avenca 10,99 olha as begônias olha aí embaixo gente jiboia ervas aromáticas né 4,09 as ervas aromáticas tem uma variedade peperômias peperômias 11,99 era era ou edera cada um fala de um jeito né 15,99 bem bonitas acho que isso aí é o ora pronobis renda portuguesa ou renda francesa não sei dizer qual é eu fiquei apaixonada pelos crótons gente quase nunca tem olha isso 22,99 eu amo essas essas coloridinhas esses crótons coloridinhos buchinho buchinho 20,99 buchinho é legal para botar na entrada para enfeitar né lírio por 19,90 olha essa samambaia essa é aquela que eu mostrei lá no comecinho aí eu mostrei um pouquinho dessa seção de adubos que tem adubos e defensivos tem bastante olha que legal tem 4,14,8,10,10,10 tem uma porção de coisas gente resolvi mostrar um pouquinho porque às vezes me perguntam né tem fumo tem substrato para orquídea tem uma infinidade de coisas terra só não tinha humus de minhoca dessa vez eu até queria tinha argila expandida tinha fibra de coco tinha uma porção de coisa uma variedade bem bacana que às vezes a gente foca só nas plantas né e esquece de focar em outras coisas mas tem mais plantas gente mas é só para mostrar que vocês também tem opção de produtos de jardinagem né ó sementes por 1,39 olha as rosas que linda gente mini rosa tá olha que espetáculo 6,99 tá realmente muito especial olha essas que lindas agora esqueci o nome gente mas estavam muito bonitas e tinha bastante eu esqueci eu esqueci 10,99 calanchos né calanchos né gente tô para mostrar para vocês tô esperando florir um arranjo de calancho que eu tenho aqui que ficou um espetáculo violetas violetas mais denfal olha essa variedade gente que espetáculo olha os oncídios porque assim conforme eu tava filmando olha essas rosas do deserto gente tava chegando mais coisa 18,99 essas já estavam no expositor mas tinha umas que estavam no carrinho e estavam terminando de chegar olha flores de maio cinerária ali embaixo muito bonita aquela planta nossa que espetáculo gente olha isso a maranta né fazia tempo que eu não via lá dessa vestinha e olha a variedade de dipladênia de cores de dipladênia e tava barata acho que 9 e pouco olha bastante suculenta 1 e pouco flor de maio em vaso pequenininho 2,99 olha mais orquídea essa tava 31,99 valenopsis né bastante variedade bastante coisa olha olha que encanto gente essa planta aí que tem feito bastante sucesso olha isso desculpa gente espirrei olha aí é rosa do deserto olha que linda tava acabando de chegar olha que variedade gente ainda tava no carrinho então é isso gente eu espero que vocês gostem quem quiser é no Shopping Iguatemi Esplanada no Carrefour Sorocaba São Paulo tá então é isso fiquem todos com Deus um bom dia a todos e até uma próxima